Olá! Hoje nós vamos falar de Purim na prática. Nós vamos falar de um compilado de Alahot, ok? Para a gente curtir o Purim da melhor maneira possível, de acordo com a Alahá. Ok? Lembrando que a gente vai falar as Alahot... De acordo com a lei judaica. De acordo com a lei judaica. Obrigado. A gente fala de acordo com o Shohanaru Waraheim, desde o Siman Tafresh Peisayn até o Siman Tafresh Tzadik Vah. Tafresh Tzadik Dain, ok? É o compilado de Alahot. São as últimas alahotas, as últimas leis judaicas do Shohanaru. Legal? Então vamos lá. Começando. Existem quatro mitzvotas principais em Purim. A minha assistente, querida, vai falar um pouquinho sobre qual é uma das mitzvotas. Vamos lá. Vamos começar. Uma. A primeira. É Matanot Levanim. E a Femod. Matanot Levanim é você dar presente para um pobre, ok? Nesse dia a gente tem mitzvah. Isso está escrito, inclusive, na própria Megilat Estel. É a gente pegar uma pessoa que está passando por uma necessidade e tudo e a gente ajudar essa pessoa até para fortalecer. São duas pessoas, né? Ó, e a Femod. São duas pessoas. Tanto que é Matanot Levanim. Neutra Bimstein. Ou seja, como está no plural. Qual é o mínimo plural que tem? São dois. Então a gente aprende aqui que são dois. Ah, por que dois e não? Por que três, quatro, cinco? Por que não? Porque a cada dos barulhos também tem piedade do nosso dinheiro. Então se falassem a cinco, dez pessoas, pode ficar pesado para o Yehudi. Por quê? Porque essa mitzvah é para todo mundo. Mesmo que seja uma pessoa pobre, ela tem essa mitzvah. Ela ainda tem essa obrigação de fazer isso. Então a gente fala, não, dá para duas pessoas. Quanto é que você dá? O valor de uma refeição. O valor de uma refeição para uma pessoa, o valor de uma refeição para outra. Aí você entra em discussão entre a Chinazi, Sefaradi e tal. Por exemplo, o Sefaradi, a Araúvada fala que, pô, pega, sei lá, um valor de um falafel. Um falafel aqui em Israel seria mais ou menos uns dez a quinze shekels. Vamos dizer, quinze shekels. Então são trinta shekels separados, ok? São trinta shekels meu, trinta shekels da minha esposa, tá? Então são quinze shekels para cada pobre. Então são dois pobres e dois pobres meus. Isso. E as crianças não precisam. E as crianças não precisam, tá bom? Beleza? Acho que é isso aqui. Ah, outra coisa. Tem discussão que fala que, o que é Eviona? Eviona não é um pobre normal, senão que é um cara que era rico e desceu de condição financeira. Ok? Aí você fala, poxa, mas como é que eu vou encontrar uma pessoa dessas? Tem vezes que realmente a gente não encontra. E, portanto, é importante ter contato com o Seurave. E o Seurave, ele direcionar esse valor nesse dia para poder ajudar a pessoa. Ah, mas você não conseguiu direcionar nesse dia. Se você já deu para o Seurave esse dinheiro, você já fez a mensal. Você fez a sua parte. Ele, então, vai encaber de poder dar. Legal? E você mata a nota, leve e anima. Próxima mitzvah. Fala. Já foi uma. Faltam três. Lê a Megilatester. Oh, linda. Você que ia falar, me estilou a uma nota. Mas tranquilo. Megilatester. É muito importante. A gente lê a Megilat nesse dia. Muitas pessoas acham que a mitzvah é só de noite. Porque, ah, eu vou na sinagoga. Aí eu ouço com as crianças e tal. Amare, bateu, amare, não sei o quê. E depois ali acaba e bebe, enche a cara doente à noite, não sei o quê. E de dia a pessoa está totalmente quebrada. A mitzvah maior é de dia, disse Lé a Megilat. E não de noite. Então, por favor, a gente tem que se preparar. Tem que ler de noite e de manhã. Ler de noite. Exatamente. Depois vai para casa, faz uma refeição legal. Não tem mitzvah do banquete à noite. A mitzvah é de dia. Então, de novo, não tem motivo para querer encher a cara de noite. Tá bom? Isso aí é tzarará. Isso não é mitzvah. Então, isso é muito importante de dizer. Ok? Dorme cedo. E é muito bom acordar cedo. Eu, por exemplo, faço em netz. Ok? Faço realmente no raiar do sol essa reza. Porque o Purim é um dia de muito aqui do chá. Então, a gente tem que aproveitar cada momento para fazer mitzvah. Não é embriagar, enchar a cara e fazer besteira e tal. O tzrak faz dele acordar, ler, rezar, fazer a Megilat Estero, volta para casa. Isso. Bebe quantos copos? São quinze, são quinze copos. Segundo a Arisa, ela é um sós de chatear, que é beber, né? Quinze copos. E aí, depois, ele fica bêbado e vai dormir. Exatamente. Assim, eu faço de acordo com todo mundo. A gente vai explicar um pouquinho mais quando eu chegar na parte do banquete, por que eu faço desse jeito. Enfim, então, a gente estava em Megilat Estero. Megilat Estero é muito importante de você acompanhar com a pessoa que está lendo. Mulher também é obrigada. De acompanhar, se perder uma palavra ou outra, pode ler do Siduro. Do Siduro, pode ler aqui, né? Do negócio de Megilat e tal. Do livrinho. Por mais que não saia de obrigação quem lê somente disso aqui, tem que ler do pergaminho mesmo. Então, tem um balo coreano, um cara que vai ler. Não saia de obrigação por Zoom. Muita pessoa pergunta, ah, então eu faço por Zoom porque eu estou longe. Então, não vai sair de obrigação. Tá bom? Ah, mas eu não tenho como ir. Tá bom, então, anúncio da Armada na Pátria, ou seja, a pessoa que está por motivo de força maior não pode fazer, tranquilo. A chama perdoa. Mas não pense que, ah, eu vou ouvir aqui no YouTube, eu vou ficar lendo aqui no meu livrinho e vou sair de obrigação. Não sai, tá bom? Só para ficar com isso bem claro nos áudios. Se a pessoa até a metade estava acompanhando e depois da metade se perdeu, pode completar pelo livrinho. Aí não tem problema, porque você já ouviu metade, pelo menos, ou 51%, tá bom? Dependendo das opiniões. E isso é criar também, Guilá. Próximo. É, Michelor Manot. É, Michelor Manot é o seguinte. Diferente do Matanota Levionim, de você dar o presente para a pessoa que é pobre, o Michelor Manot, ele não é para uma pessoa que é pobre. Para alguém que está afastado de você. Ele é uma pessoa que está afastada, uma pessoa que está com ranço de você. A pessoa está, não te suporta, tu também não suporta a pessoa. O que você vai fazer? Você vai pegar, são duas brahotas que tem. Tem opiniões que falam que você tem que dar carne e vinho. Que está com coisas mais, assim, pesadas. Tem opiniões que falam que você tem que, pode ser algo mais barato, né? Porque carne é caro pra caramba. Mas tem que ser duas brahotas. Pode ser, sei lá, uma brahá de adamar, uma chips, por exemplo. Uma, sei lá, uma ruffles da vida. E uma água, viu? Cara, que é chacol. Saiu de obrigação, ela toma aí. Mas o melhor é se você puder fazer de cada brahá, né? Não, o melhor é fazer de cada brahá. Fazer aquele todo bonitinho. Tem muito isso. Acho que até a minha esposa vai fazer aí um vídeo aí no mercado, mostrando sobre isso, que ela adora essas coisas, né? De mostrar sobre isso. E é muito legal, porque aproxima. E existe todo um segredo, que eu vou falar isso na aula de Kabbalah, sobre a profundidade dessa mitzvah de Mishnomanot. E o que nos resta é o banquete. O banquete é a última mitzvah. No banquete, a gente, sim, aí de dia tem mitzvah de você comer, fazer um banquete legal e trazer o vinho. Por quê? Porque a gente, como explicou já nas aulas sobre a historinha de Purim, o vinho sempre teve presente ali. Sempre foi na embriaguez, tudo que a Shem foi conduzindo. E nesse dia a gente tá elevado. A gente tem que se elevar, né? A deloiadá e tudo. Detalhe, tem opiniões que falam que não tem mitzvah de bebê. Tem opiniões que falam, olha... É de onde a gente aprende. Aprende de Macedo Megu lá, na página 7b. E aprende de uma história de Veio Rava, que foi um Rava da Guimarã, aí matou o Ravzeira, que está um, dois, beijando a cara. Matou, ficou, meu Deus, matei ele. E ressuscitou. Ressuscitou o cara. Entendeu? De que fazer o sentido. Então, isso é a opinião. Por exemplo, do Imu Keiô, Sef Duran, do Meire. Agora, o Shohanaru vai a Laha Kepshutó. A gente segue o Shohanaru. O Shohanaru fala, não, tem mitzvah de a gente beber. Quanto a gente beber? Até a gente não saber diferenciar Aman de Mordechai. O Ariza fala ainda, a gente explicou isso lá na primeira aula, que a gente entra em todos os Eralota Clipá, em todos os portões de tomagem e por isso, e a gente arranca aqui do Shohanaru. E nesse dia, a gente está seguro, a gente garante que não vai acontecer nenhum problema com a gente. Tá bom? Agora, explica o que você faz. Você bebe os 14 copos. Eu bebo os 15 copos. São 15 copos de 86 da minha vida. São 15 copos que é Yudkei, que é a primeira parte do nome de Hashem, que é a mais elevada. Yudkei. Eu puxo pra mim isso. E depois eu vou dormir, porque tem vezes que o seu cabelo pode fazer besteira. Mas são de 86 ml, né? Isso, tem que ser um revit. Tem que ser a quantia mínima, pelo menos, pra beber. Aí eu já estou, no décimo, já estou na batalha. São duas garrafas de vinho, né? E eu faço estudando. Geralmente eu faço estudando uma Gemara, porque pra linkar isso com o Maquia do Chá. Depois eu vou dormir, isso é o Urambam. O Urambam fala que a melhor coisa é você dormir, porque quando você dorme, a pessoa pergunta, vem cá, quem é Aman e quem é Mordechai? O cara... Esse aí não sabe mesmo quem é quem. Então, eu saio de obrigação do Urambam, eu saio de obrigação do Chornaru, eu saio de obrigação do Turo, eu saio de obrigação, enfim, do Tosf. O problema é que, geralmente, todo mundo está acordando quando você quer dormir. É, esse é o negócio. Aí eu deixo ele dormir numa hora e meia, e aí depois ele acorda, ele está aberto. Então, lembrando, isso é importante falar, lembrando que todos os mitzvot de Purim, o principal é de dia. Então, por exemplo, Mishloh Armanot é de dia, Matanota Levenim também é de dia, tá? Isso eu não falei. Outro costume de Purim é o Mishloh Armanot. Ah, eu vou todo um grog lá. Não, é muito engraçado, gente. Eu acho que eu vou filmar esse ano. O Tosf vai contando de ver o Torá pra todo mundo. É, falando, pô, manda a mão, manda a mão. O pessoal gosta, pessoal gosta. É o que está escrito aqui, o que está escrito é uma série terúva, o Sameré é muito bem, na fase 65B. Que o vinho entra, o segredo sai. Mas como eu sempre vivo com o Torá e tudo, não vou falar de besteira, estou falando da Torá aqui do Chá. Outro costume que tem que fazer... E a gente sempre sai pra comer fora, pra fazer o banquete, até porque a gente já emenda a comemoração do aniversário do Issaac. Isso, verdade. Então, geralmente, a gente vai num lugar muito bom. Eu já estou ansiosa, espero o ano inteiro. O ano inteiro, é o único dia. O banquete de Purim. Tem permissão ali. Aqui, vamos lá. Outra mitzvah é a Mehatsita Shekel, que, na verdade, é um zéquer. É uma lembrança pro Mehatsita Shekel que a gente dava pro Beita Miktaj. Então, tem quem dê três moedas, você costuma a Esquenazia, eu costumo a Sepharadir. É a gente fazer o cálculo de quanto vale a prata e tudo. Geralmente, dá uma cálcula entre 25 a 26 cheques. Ela tem que fazer o cálculo pro real quanto é que está a onça da prata, tá? Vocês vão lá na Bolsa de Valores, dão uma olhadinha, que é o valor de nove gramas, se eu não me engano. Aqui, são três gramas, às vezes três dá nove. Nove gramas dá prata. E você dá esse dinheiro pra quem? Esse dinheiro você geralmente dá pro Beita Miktaj. Pro Beita Miktaj. De novo, pro Beita Miktaj. Pro Sinagoga e tudo. Que seria pro Beita Miktaj. Exatamente, que é como se fosse... E é uma lembrança. Lembrando que não é Alaha isso aqui, não é Deoraita, Derabadana, isso é um costume. Então, quem não tem esse costume de fazer, falar, eu não quero Leitraeva, eu não quero me comprometer... O Merhaceta Shekla. É, Zé, porque o Alaha Deoraita... São os quatro. O Alaha Deoraita é Merhaceta Shekla, pra você dar pro Beita Miktaj. A gente não tem Beita Miktaj um dia. Ah, tá. Então, a lembrança não tem nada a ver, entendeu? Mas é um costume legal. E a gente tem mais... Barachatruma no Spotify. Agora também tem nos costumes, que é a gente se fantasiar. Se fantasiar, maneiro. Sobre se fantasiar... Osney Aman. Isso. E... Fantasiar Osney Aman e tocar o barulho. E o recu-reco pra quando falar Aman. Então, vamos lá. Falar rapidinho. O recu-reco pra falar Aman, porque é o nome de Umarachá. A gente não quer ouvir o nome de Umarachá, porque tem influência, a gente não quer ouvir. Então, a gente toca quando tá falando a Megila Tessé, quando fala o nome de Aman. Isso. O Osney Aman também tem uma questão de Osney, da palavra Meazen, que é equilíbrio, porque o Aman queria tirar o equilíbrio de Amistad. Ele queria destruir o mundo, através de perder o equilíbrio, que era o fator Amistad dentro do mundo. E ele também... A orelha dele realmente era meio bizarra, era meio triangular e tudo. Então, a gente tem essa lembrança de Aman que a gente tá comendo, tá? Adocicando esses decretos ruins, que foi o que ele ouviu e tudo. E o motivo da fantasia, eu peguei alguns motivos bem interessantes. Quanto tempo a gente tem? Três minutos. Três minutos. Tá bom. Então, vou falar correndo aqui. Primeiro que é o costume básico. Por que a gente se fantasia? Porque a Megilat Ester, ela é Ester, ainda a palavra Ceter, que é ocultamento. A Shem tá oculto. Você não vê a Shem. Você não vê o nome, Akadosh Baruch Hu, a Shem, em nenhuma parte da Megilat. Porém, o Rachash fala que você consegue encontrar treze vezes o nome de A Shem. Em siglas, em últimas letras e tudo. E ele fala que a pessoa que tá conectada com a Shem vai encontrar os nomes de A Shem. E isso é muito bonito, porque a pessoa que realmente tem a vida dela seguindo com o Torá e o Mitzvot, ela sempre vai ver a Shem na vida dela. Por mais que a Shem esteja oculto. Esse é todo o Musar e tudo que o Rachash traz. É bem legal. O segundo, o segundo explicação é de acordo com o livro El Kutimoni, El Kutimoni, Siman Taf Taf Reis Nuntet, onde nesse Eremes ele fala que existe um cara chamado Herbonah. Herbonah, ele era o melhor amigo, né, de Amado e tudo, no primeiro capítulo. e ele escrito com o rei, Herbonah com o rei. No capítulo 7, ele aparece de novo, que ele pega e espanca a Amado. Fala que isso, ele tá escrito com o Aleph. O Midrash, esse Midrash, de El Kutimoni, fala que Herbonah, na verdade, foi Elial Anaví, que pegou, sabe, que nem tipo historinha assim de filme, que ele pega assim, pega e dá uma gravata em Herbonah, Elial Anaví, se veste, como se fosse, né, como se fosse Herbonah, e aí ele faz todo o negócio de pegar a Amado e tudo. Então, em homenagem a Herbonah, inclusive o Tosfot traz, sim, Marcelo Miguel, na parte da 7b, Herbonah Zahur Letov, ou seja, Herbonah, lembrando ele de uma maneira bondosa, isso é exatamente o que a gente fala pra Elial Anaví. Então, tipo, o Tosfot sabia desse Remes de Herbonah, então também, isso é um segundo motivo pelo qual a gente se fantasia, pra lembrar também que Elial Anaví se fantasia. Isso é uma coisa interessante, que os anjos fazem isso direto aqui, direto, e essa é uma das fontes que a gente tem pra falar que os anjos também voltam e meia vêm pra cá, pra terra, pra ajudar a gente e se transfiguram como uma pessoa que a gente conhece, pra ajudar a gente e depois eles voltam. Esse é um negócio interessante. Acabou? Acabou o tempo? É isso. Então, os outros motivos a gente fala numa outra oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e Purim Sameah! Purim Sameah!